E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre Minecraft, pessoal, sim Você pode não gostar de Minecraft, você pode odiar o Minecraft Ou você pode amar o Minecraft, ele é um jogo que divide opiniões O que importa mesmo é que o criador do Minecraft, o Notch, né? Ele vendeu recentemente o Minecraft pra Microsoft, ele é o criador O Marcos NotchPerson, eu já segui esse Notch no Twitter Ele é um cara bem enrioso, assim, divide opiniões também Enfim, pessoal, o que importa é que o jogo foi um sucesso durante todo o seu tempo de existência Ainda é, foi comprado pela gigante Microsoft, que está investindo Agora vai vender uma parte dos direitos pra Telltale pra fazer um jogo de campanha Vai colocar Minecraft nos cinemas E o Notch, com a sua pequena fortuna, né? Que vendeu o Minecraft só por 2 bilhões pra Microsoft Ele comprou só a mansão mais cara de Beverly Hills Porque assim, ah, vou comprar a mansão mais cara de São Paulo Já seria cara pra cara A mansão mais cara do Rio de Janeiro já seria cara pra cara Comprar a mansão mais cara, mano, de vários lugares já seria caro Agora, velho, a mansão em Beverly Hills, moleque Oh, e aí, moleque? Vocês não estão ligados? É lógico, né? Que a internet já achou A internet já achou tudo Aí teve duas mulheres que, não sei porquê, tem o diabo esse vídeo Elas mostram a mansão por dentro, tá ligado? E, mano, do céu, o que que é? É aquela mansão, velho Assim, se você quer ficar puto com a sua vida, assim Se você quer ver o quanto que a gente é pobre e insignificante nesse mundo Você vai abrir esse vídeo, né? Apesar que eu vou passar umas imagens dele aí Mas, enfim, é a maior e mais cara mansão de Beverly Hills Então vocês já imaginam o nível A piscina, o bar, os quartos gigantescos Os banheiros gigantescos A vista da casa, uma coisa de maluco, mano E aí o Notch comprou com o Minecraft aí, ó Você criticou o Minecraft, velho? Pois é, um sisteminha tão simples, né? E tão genial Acabou aí deixando esse cara trilhardário, né, pessoal? E aí é óbvio, né? Como estamos falando de Minecraft Aí o pessoal enviou a casa por dentro nesse vídeo e tal E aí você pode ter a sua mansão Sabe como você pode ter a sua mansão Do ex-dono do Minecraft? No Minecraft, sim Já criaram uma réplica da mansão E, cara, ficou assustadoramente igual Até porque o cara que criou a mansão Ele colocou uns foguinhos de iluminação, né? Pra ficar aí com os gráficos mais realistas Cara, animal a mansão que o cara criou Depois eu vou até ver se eu consigo baixar ela Pra instalar no meu E trazer, quem sabe, um passeio aí Por dentro dessa mansão pra vocês Ô, o bagulho é incrível Vocês não tão ligado, mano Até no Minecraft o bagulho é incrível Vocês não imaginam a vida real Mano, uma mansão de luxo foda E é isso O Minecraft nada mais é do que uma prova De que, às vezes, uma ideia bem simples Pode gerar um resultado bem foda, né? Ele trabalhou num jogo em cima de fórmulas matemáticas Ele tirou um universo infinito no Minecraft E com todo esse dinheiro Hoje em dia ele tá colhendo os frutos De algo que ele mesmo criou, né? Merecidamente A mansão do Minecraft tá animal A mansão do Nat é animal Os links pra você ver esses vídeos em HD Vão estar aí na descrição Porque você pode ver no Vimeo Ou você pode ver Numas qualidades melhores A notícia é do fórum Ah, não, no fórum não É do site Adrenaline do UOL O link tá aí na descrição Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha O seu favorito E se você quiser trocar uma ideia comigo Aí na descrição tem o meu Twitter Twitter.com.br GamerPatif Eu espero por vocês lá Muito obrigado Por ter esse vídeo até aqui Um abraço do Patif Até a próxima E valeu! E valeu!